na plataforma xbox one a gente vai trazer pra vocês esse bug que está dando o que falar a gente tem certeza que a galera vai arrumar isso aí quando fizer a atualização aí para os servidores oficiais mas por enquanto esse banco que você ou entra já sabendo entra e e adquire vantagem através desse bug ou então você ao cair no castelo você cai lá dentro e não tem mais como você sair simplesmente você não souber a saída ea gente vai mostrar pra você onde é que tem uma saída só preciso aqui de uma arma olha a arma que eu acho parece até piada em mas beleza é o jeito vamos der vamos ver ai ai fazer o que essa aqui tem mais alguma munição que a munição tá pouco pelo menos uma use a passei vamos ver o que tem mais aqui em cima vamos pra lá mostrar pra você entrada do ano você fica beleza viu que tem mais aqui nossa mandou se vai ser perfeita saduce essa de cinco tiros aqui beleza bom vou pegar uma um carro pra lá e só mostrando pra vocês fica mais ou menos ali na frente a gente mais ou menos por ali a direção ali pegar um carro pra lá e vou vou mostrar pra vocês vamos lá opa opa e chato mas entra logo aí pegar a ponte aqui alarma logo todo mundo pra ver se tem algum cara lá simplesmente você consegue ver os caras consegue atirar e eles não conseguem localizar a não ser que ele já saibam também desse desse banho prontinho prontinho gente ó vem pelo portão já entra pra sair a mesma pulinho já sai é mais pra mostrar pra vocês não não tenho nem interesse em matar ninguém né tá aí gente o bug do castelo pessoal que vem andando aqui por cima você vai poder matar todo mundo então eu é um problema que eu acho que eles vão resolver aí na próxima atualização vou melhorar essa questão que é uma das não tem só esse bem aqui ó vou acionar o mapa aqui mostrar pra vocês que bem aqui também tem esse aqui tem tipo um muro bem aqui ó e nesse muro também dá pra você se esconder atrás do muro e os caras não vão te ver então eles precisam melhorar muito essa questão né otimizar melhor aí pra que não aconteça isso e aqui também acontece o seguinte se você descer no castelo não renderizar antes de você cair você cai aqui dentro e não consegue sair até porque só tem essa entrada a lei e na maioria das vezes você não vai saber onde é essa entrada então você sai por ali e entra por ali ok não desceu ninguém no castelo é até interessante a gente não tem ninguém aqui aos lutei onde fica gente ó é a parede de vidro é só mostrar pra vocês como a munição ela passa ó ó ó lá na parede ó e deu passa todas e consegue atingir o inimigo ó viu se você fizer isso você é matar o cara ele vai ele vai reportar porque ele simplesmente não vai entender como foi que morreu sem ter visto o oponente né só ouvir dos espaço ele vai dizer que é um hack um hack na xbox né no xbox será que existe mesmo bom já mostrei pra vocês não vou ficar muito tempo aqui é o vídeo era mais só pra mostrar esse bug né gente vou sair aqui pra vocês terem uma ideia como é que sai sair aqui não vou terminar a partida até porque não não deu tempo nem lutear ainda eu tô solo versus squad o xbox é bem difícil né não tá aí a entrada zinha você cair aí vai ter como agora vai saber pelo menos como sair né gente e se quiser tirar vantagem também dá aqui se tiver com alguma arma o ruim é que se você tem que opa o cara assim ó o cara ali ó ó lá ó morreu fácil falei pra vocês eu não sabe nem quem atingiu ele é o bug do castelo eu acho que esse cara chegou aqui agora beleza não vou continuar a partida vou quitar aqui era mais pra mostrar pra vocês só esse bug valeu gente